Salve, salve rapaziada do canal Fábio Giga Pro Estamos aqui na minha casa hoje Uma tarde chuvosa, tá caindo o mundo E hoje eu vou dar uma dica valiosa Importante pra você que quer ficar monstro Você que cansou de ser frango Cansou de ter um shapezinho trincadinho Quer crescer de verdade Ficar com 60 de braço Tá, quer ficar monstro Chegar na rua e ficar Parar tudo A galera fala que porra é essa Entendeu? Se você quiser realmente crescer Pra assustar os outros Então vem com o Giga que eu vou te mostrar Como você vai fazer isso Hoje eu vou mostrar pra vocês Uma receita do macarrão anabólico É um macarrão trembolizado do Giga Que você vai fazer na sua casa E você vai ficar monstrão Eu já postei nos meus stories, tá A minha cumbuca, eu vou mostrar a minha cumbuca de macarrão Essa é a minha cumbuca Da minha refeição de macarrão Que eu falo pra vocês que eu como E eu vou dar a receita pra vocês hoje Tá Deixa eu falar uma coisa pra vocês Aqui Não é desafio de quem come mais Quem come mais rápido Aqui É um desafio pra quem quer ficar grande Você acha que eu cresci como? Você acha que eu cresci comendo batatinha doce Com frango desfiado? Você acha que eu cresci comendo Salgadinho fit? Salgadinho de Purê de batata de mandioquinha? Eu cresci comendo fit Se você não comer, não cresce Entendeu? Então eu vou mostrar pra vocês hoje Como um bodybuilder come Tá? Se você tá com Ai, não consigo comer muito Você não vai crescer Você vai ficar frango Então se você vier aqui com o pai O pai vai te ensinar Tá? Então vamos lá Anote aí os ingredientes Do macarrão anabólico do Giga Primeiramente Um pacote de macarrão Só que em vez do frango Eu vou fazer carne vermelha 600 gramas de filé mignon picado Três tomates Duas cebolas picadas E sal Compre seu salzinho na moral Se você quiser um temperinho legal Temperinho da Grove Que eu vou usar hoje Esse aqui é o cheddar Eu vou usar junto no macarrão Que vale a pena Me dá um gostinho a mais Vamos começar a preparar aqui Vou mostrar minhas habilidades na cozinha Primeiro Lave os tomates Ó Lave com uma esponja Sabão Tá? Tomate As pessoas ficam pegando lá Nós estamos aí em fase de pandemia Não é legal Então lava bem Ó Boxinha Lava bem Tomatizinho Tomate também é um alimento Que vai muito agrotóxico Então é bom você lavar bem a casca Lava um tomatizinho aqui Ó Tá? Cebolinha já tá aqui Sem a casca Vamos só picar ela Se liga na habilidade De picar uma cebola Presta atenção no Masterchef Aí ó Você junta tudo aqui ó Ó Faz um bololão aqui ó E Vai picando o bagulho Ó Ó Chefe giga Você ligou na habilidade? Isso aqui é Masterchef Já aprendi no Masterchef isso aqui Só que aqui é o Mastergega Cebolinha picadinha Vamos picar outra cebola E o melhor Aqui não chora não tio Pode ver ó Vê se tá caindo lágrima aqui ó Aqui não chora não Se chorar cortando cebola Cara aí tá coçando o olho Se eu chorar ia ficar frio Ah Nisso aqui ó Esqueci Só o macarrão pra cozinhar né Senão não vai ficar pronta a parada Aqui a aguinha já pré-fervida Vamos jogar o macarrão Eu gosto de colocar um fiozinho de azeite Pra cozinhar aqui o macarrão Só um pouquinho Fiozinho de azeite Um pouquinho de sal Pra dar uma salgada aqui no No macarrão E aí é só deixar cozinhar Deixa o macarrãozinho ali cozinhando De boa Tá? E aí vamos preparar O molho Fiozinho de azeite Pra preparar a cebola A gente vai dar uma dourada na cebola Que já está devidamente picada Como um grande chefe deve picar Tá vendo? Grãos totalmente uniformes Tá vendo? Agora aqui nós vamos picar o tomate Certo? Deixa a cebolinha dourando aqui ó Tá? E a gente vai picar o tomatinho A mesma técnica empregada Na cebola Se você quiser surpreender a sua mulher Você pode fazer também pra ela Sua mulher que treina Né? Quer fazer um pós-treino pra ela Então você já pega a dica aí ó Pega a receita aí Ou quer conquistar uma cremosa aí Vai conquistar uma cremosa bolada Que gosta de treinar Que gosta de ficar forte Que não quer ficar comendo Salgadinho maromba Quer comer comida de verdade Pra ficar monstro Ajuda a pilha quando eu faço macarrão Só que eu tenho que fazer um pra mim e um pra ela Não dá pros dois não Essa receita aqui é individual Entendeu? Essa receita só dá pra um monstro só Acabei de fazer um treino de perna mano Tô morto, moído Então o que acontece? Eu preciso nutrir o meu corpo Não treino de perna comum É um treino até exaustão Então o que acontece? A gente precisa repor os macronutrientes Se eu tô em off-season Eu preciso comer muito mais O meu superávit calórico tem que ser muito maior Senão eu não vou crescer Eu não vou ganhar músculo, entendeu? É muito difícil Eu tô com 134 quilos agora O meu objetivo é chegar no 140 Mas é difícil, muito difícil Mesmo eu comendo tanto isso de comida Porque meu metabolismo é acelerado O meu gasto energético já é alto Então pra mim realmente Conseguir chegar nesse peso eu tenho que comer bastante Então por isso galera que eu falo pra vocês Isso aqui não é desafio de quem come mais Não é isso Tá? Não confunda as coisas Isso aqui é de verdade Eu como de verdade mesmo Tá? Porque um bodybuilder tem que comer muito Muito Se vocês pegarem os vídeos aí no YouTube antigo Olha os vídeos de o Rony Coleman comendo Você vai ver cara É montanha mesmo Porque tem que comer muito Não tem jeito Se você não comer Você pode tomar o que for Pode tomar a paradinha que você quiser Se você não comer Você não vai crescer E muita gente não entende isso Acha que vai lá Vai tomar as espetadinhas Os comprometidinhos E bom Não Se você não tiver combustível pro corpo Nada vai funcionar Entendeu? Então tem que comer Dá uma temperadinha aqui Baixar o fogo E você deixa aqui ó Dourando Molhozinho O macarrão tá pedindo ali Rapaziada A gente sabe que hoje O preço da carne Está um absurdo Não só da carne Do arroz Cara Tudo que você vai no mercado Hoje tá muito 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 caro E eu tenho notado Todo dia eu vou no açougue comprar E realmente tá muito difícil Eu cheguei a notar O preço do patinho Eu lembro que antigamente Eu pagava no patinho Dezesse Dezoito Vinte reais O quilo do patinho Né Era uma carne barata Hoje eu cheguei a ver no açougue Quarenta reais o quilo do patinho Cara É um absurdo Quanto que está aí na sua cidade O quilo do patinho Fala pra mim Comenta aí Onde você mora aí O quilo do patinho Tá quanto Porque aqui em São Paulo Tá osso Né Eu vou mostrar aqui pra vocês Ó Isso aqui é um filé mignon Tá Olha aqui o quilo Do filé mignon Quanto que tá Preço por quilo Oitenta e cinco Oitenta e cinco e noventa Oitenta e cinco e novento quilo Do filé mignon Aí como que o trabalhador brasileiro Ganhando salário mínimo Vai poder comer Não vai comer filé mignon Né É Tô comendo aqui Porque graças a Deus Hoje eu tenho patrocínios Que me ajudam Eu tava trabalhando bem Galera Comi muito frango Muito ovo na minha vida Muito patinho Às vezes não tinha nem dinheiro Pro patinho Tinha dinheiro só pro frango Pro ovo Então hoje Tô me dando esse Esse Luxo aí De tá Poder comer um filé mignon Mas não tem problema Come aquilo que dá Se você não tem dinheiro Pra comprar carne Come ovo Come frango Mas não deixa de comer a proteína Tá Eu tô comendo hoje Porque realmente Enjoei Nossa Mano Eu vou fazer 42 esse ano É 22 anos Comendo a mesma coisa Chega uma hora Que o bagulho já Não Não vai mais Então Mas deixa o seu comentário aí Quanto que tá o quilo Da carne ainda só Na sua cidade Eu quero saber Ó O molhinho do macarrão Tá pronto Tá Já tá prontinho O macarrãozinho Tá cozinhando Daqui a pouco Tá Eu gosto dele Al dente Como que você gosta Eu gosto Al dente Bom rapaziada O macarrãozinho aqui Ficou pronto Está cozido Tá Então vamos Jogar ele aqui No escorredor Está tudo Não pode desperdiçar nada Aqui eu vou fazer a carne Agora Carne rapidinha Eu gosto de carne mal passada Pronto isso aqui Fazendo aqui a carninha O molhinho está pronto Vou pegar aqui a cumbuca Cadê minha cumbuca Aqui ó Minha cumbuca Vou jogar o macarrãozão aqui Aí você vem aqui ó Já joga o molho Fala aí Tá dando água na boca Tá dando água na boca Que eu tô ligado Se liga no bagulho Mistura bem o temperinho Ó Vão pesar pra ver Vão pesar Ó Só o macarrão Com molho Sem a carne Tá Vamos ver quanto vai dar aqui Ops Um 850 Vou dar um salzinho aqui Tá quase hein Tá quase Eu tô com uma fome da porra Eu já treinei perna Já era pra não ter comido faz tempo Mas Como eu precisava preparar Pra vocês verem Eu fiz questão De preparar na hora Pra vocês Aprenderem a receita Vocês já Vocês se ligaram Qualquer receita né Qualquer coisa John Põe aí embaixo a receita Pra galera Eu vou colocar pra vocês Na descrição É Carninha quase pronta É um quilo de macarrão Um pacote de macarrão Três tomates Duas cebolas Sal a gosto 600 gramas da carne Que você preferir Que você puder Se você não puder Pode ser frango Frango desfiado Frango em cubinhos Fica bom Atum enlatado O atum enlatado Eu não gosto de comer Muitas vezes Porque Conservante Nitrato Que vem no enlatado Não é uma coisa né Os embutidos aí Os enlatados Não são coisas muito saudáveis Você comer uma Duas vezes na semana Tudo bem Mas comer direto Assim não acho legal Prefiro já Colocar um frango Uma carne Até mesmo um ovo Faz uns ovão aí Joga no meio Também fica bom Queria fazer um agradecimento Especial aqui A Landerlan Meu patrocinador Queria mandar um abraço Para o Lalo Cara Deixa eu deixar um recado Para vocês A Landerlan É um laboratório Farmacêutico Legalizado Que segue Todas as normas Internacionais De produção Tanto de fabricação Quanto de qualidade De matéria-prima Então um laboratório Legal Um laboratório Que precisa ser Todo Fiscalizado Legalizado Sofrem sempre Fiscalização Dos agentes Competentes Para ver Normas de fabricação Limpeza Higiene Se o material A matéria-prima É de qualidade Se não contém Metais pesados Enfim Todos os procedimentos Que um grande laboratório Precisa ter A Landerlan Segue Por isso que eu estou Com a Landerlan Até hoje Porque não é uma Fabriqueta De fundo de quintal É um laboratório Farmacêutico Beleza Então é isso Recado dado Deixar o link Na descrição Deixa o link Então rapaziada É o seguinte Eu vou dar outra dica Para vocês também Aproveitando aqui A deixa Você fala Porra Giga Mas como que come tudo isso Eu não tenho apetite Eu não Porra Como que faz Vou dar uma dica Para você Aqui Vou pegar aqui Esse produto aqui É da Oficial Pharma Arroba Oficial Pharma Entra lá no site Oficial Pharma.com.br Chama Mais Apetite Como você vai fazer Você vai tomar Uma cápsula de manhã E uma antes do almoço E você vai ver Que seu apetite Vai aumentar bastante Se você está querendo Fazer um off Ganhar a maçã muscular E não está conseguindo comer Usa o mais apetite Outra coisa Que eu gosto de usar Que é indispensável Cadê aqui Que a Júlia também Detona Usa bastante Isso aqui Complexo de enzimas digestivas Eu vou tomar Duas cápsulas Antes de comer Por que? Porque comer muita comida Vai ajudar na digestão Você não vai ficar Acabando estufado Passando mal Você vai usar as enzimas Ela vai ajudar A digerir mais rápido E você consegue Fazer uma alimentação Depois mais rápido também Então esse combi aqui Mais apetite Mais o complexo digestivo Eu uso sempre Sempre, sempre, sempre É muito bom Tá? No site da Oficial Pharma Usa meu cupom lá GIGA Que você vai ter mais descontos Bom A carne pra mim já tá pronta Não gosto de carne muito Passada Pra mim Uma carnezinha Vou jogar aqui Vem com o GIGA Vem com o GIGA Que o GIGA te mostra Ficar gigante Olha que delícia Tá com vontade né Caralho Pior que não vai sobrar Nada pra você não Sinto muito Se quiser Você pede um iFood aí Nossa senhora Tem água na boca aqui Galera que estiver assistindo Nossa senhora Eu sempre posto No meu stories Toda noite eu chego E falo Galera Vou fazer aqui O meu postreino E a galera fala Caramba Você vai comer tudo isso E eu vou mostrar pra vocês Vamos ver quanto foi o peso Dois quilos Duzentos e vinte e seis E você Laisão Você tá esperando Macarrão anabólico também É Você comeu bastante Macarrão Porque você tá gordinho E você Seu magreiro Você não comeu Rapaziada Se você é uma pessoa normal Que não é atleta Não pratica nem atividade Não tem necessidade De você querer comer isso Tá Isso aí realmente É pra pessoas Que necessitam De um aporte calórico Muito alto Por isso que eu estou fazendo isso Eu sou um bodybuilder Tenho mais de 130 quilos Quero chegar nos 140 Por isso que eu estou fazendo isso Não estou fazendo pra fazer graça Não estou pra fazer aqui Ai meu Deus Por que eu vou comer isso Pra dar hype Não Eu estou mostrando pra vocês Que realmente tem que comer Só isso Mas a galera Mas a galera pode fazer E dividir né É Faz e divide Entendeu Faz e divide Com a galera Com a sua família E tal Só te mostrei a receita Mas Vou te mostrar que realmente Pra crescer Tem que comer E aí galera Já que ele foi no banheiro Eu vou pegar um pouquinho Aqui né Peguei uma colher Ali ó Vamos provar Esse macarrão Do cara aí Não vou pra caramba Hein Vem aí Vem aí Vem aí Você está de brincadeira Que você comeu o macarrão Não Você está tirando Deixa eu pesar Deixa eu ver quantas gramas você comeu Deixa eu ver Estou pegando uma colher Pra provar Não Vou ver quantas gramas você comeu Mano Você comeu 60 gramas Do meu macarrão Vé Você sabe o que isso significa? Você sabe quanto Eu vou deixar de crescer Agora por causa disso? Ninguém toca na minha comida Pede uma food aí Pra você Olha quem chegou Vai vir roubar Pronto Já era Todo mundo quer o meu macarrão No final É gostoso ou não é? Pode falar a verdade Fala pra galera Vai recalmar? Não O John já roubou Você já roubou Aqui ó O outro está querendo roubar aqui também Se liga só rapaziada Que eu gosto de usar Esse tempero aqui ó Da Growth Nature Shedder Mano É sensacional Com macarrão O bagulho fica É de vez que você pôr Queijo ralado Põe essa parada aqui mano Que eu vou te falar Que não tem como você comer tudo isso Você vai comer Isso aqui é da Growth Você encontra lá no site Gesuplementos.com.br Usa o meu cupom GIGA Que você vai ter mais descontos E agora aqui eu vou tomar Minhas enzimas Duas cápulas de enzima O mais apetite era pra eu ter tomado antes Mas eu vou tomar agora Que eu vou ter que comer daqui a pouco de novo E vamos começar Tá doido pra sobrar né Dio Pode ir que sobrar Você tá rezando né Pra sobrar pra você comer Acho que eu já comi metade Tá gostoso mano Tá gostoso pra caralho Ô Diga e quando chegar perto assim da finalização Dessas coisas aí você não pode comer mais macarrão Aí já é Aí acabou a graça Aí já passa fome Só no ófio que você come macarrão Essa quantidade sim Aí quando chega no pré Realmente tem que começar a selecionar mais O tipo de alimento e a quantidade Porque aí realmente você entra em déficit da hora Por isso que a gente tem que comer isso agora Que a galera não entende Acho que faz isso de palhaçada Pra parecer não é Eu tenho que tentar ganhar o máximo de peso E com isso ganhar o máximo de músculo junto É lógico que quando você faz esse aumento de peso A gordura vem junto É normal Não tem como você falar Eu quero crescer seco Vou crescer só músculo Não existe isso A gente faz uma parada Pra comer Ter o superávit calórico E tentar ganhar o máximo de massa magra possível Mas essa gordura vai vir junto Tá? Junto com uma retenção hídrica A gente vai tentar chegar no máximo O máximo que der O limite Pra quê? Pra depois na hora que você vir Depletando Você vai cair aos poucos as calorias Você ter massa muscular suficiente Pra mostrar isso no palco Entendeu? Então essa é a ideia Superávit calórico Tentar ganhar o máximo de massa magra possível Quando você secar Você ter músculos aparentes Ter densidade em cima do palco Senão você vai entrar murcha Vai entrar sem músculo Né? Então essa é a parada que todo bodybuilder heavyweight usa É... O bodybuilder heavyweight O OP é muito diferente das outras categorias Realmente vocês acompanham aí, né? O atal campeão Big Ham Como já foi o Rony Coleman São uns caras extremamente grandes Os caras muito grandes Os caras são absurdos Então o cara tem que comer muito Tem que comer muito mesmo Pra realmente conseguir nutrir E levar os nutrientes pra dentro da célula Fazendo a síntese proteica E aumentando a massa magra Né? E a hora que você depleta Você tem a massa magra ali que sobe Pra você aparentar É... É... Ter bastante músculo em cima do palco Então essa é a estratégia No momento eu tô comendo o máximo que eu posso Quando tiver chegando perto do campeonato Perto que eu digo Três meses, quatro meses A gente começa se depletando aos poucos Então eu tô comendo, vai Por exemplo, agora É... Sete mil calorias Baixo pra seis Baixo pra cinco Baixo pra quatro Baixo pra três Entendeu? Até sentir Que realmente eu tô conseguindo Queimar o máximo de gordura possível A pele começar fina E no visual a gente vai vendo E vendo quanto de comida A gente tem que É... É... Colocar no dia a dia Mas isso é muito de feeling também Vai muito de pessoa pra pessoa Por isso que um bom coach Né... Uma pessoa que tem Um olho clínico Ela vai saber Realmente o que você tem que comer Na hora certa Mas por enquanto Seguimos em off Em busca do máximo de peso possível E eu tô com vontade ainda de comer Tô terminando, hein? Tô acabando, hein, John? Tá aí Olha, mano Só um pouquinho, ó Tá me surpreendendo Achei que ia sobrar um pouquinho pra mim Não, mano Isso aqui não dá mais, né? Não, mas ele tá me surpreendendo muito Porque agora ele realmente Tá se empenhando muito Tá comendo bem mais Do que ele comia antes E a gente tá vendo aí, né? Pra onde tá indo Ó, só pra você não ficar aguada Não vai comer mais Você vai me deixar essa relinha? É pra você não ficar com velho Não, você faz um pra mim de noite, ok? E faz Isso aqui é dose única Se alguém quiser Tem que fazer outra E aqui como sozinho, tio Se liga, meus braços Se liga Tô suando igual um porco, velho Mas tá indo Tô sentindo já Meus músculos encherem Principalmente o músculo aqui de baixo Esse músculo aqui tá bem cheio É pra isso que você toma Com o completo de enzima, né? Pra te ajudar Uma Duas Três Não pode sobrar nada Preço um prêmio O banheiro tá livre Muito obrigado Tô satisfeito Não, vou te falar que ainda come um pouco mais Sério? Sério Mano, esse bagulho aqui, ó Esse mais apetite com uma enzima O bagulho Mano, é uma fome sem fim Ah, deixa eu fazer uma açaizinha Rapidinho, né? Quer? Alguém quer açaí? Quer, John? Não, faz açaí aí Quer, né? Opa, açaí John John, vai recusar? Ah, vai Se eu botar um prato de salada Talvez, mas Bom, rapaziada Agora Como diria Meus finados pais Quem é mais velho, sabe? Pra rebater a friagem Vamos tomar um açaizinho, né? Dessa vez eu vou compartilhar com o John, tá? John, fiz um pra você Pra você não passar vontade Toma sua colherzinha aí, ó Você passou a vontade de ir no macarrão Mas no açaí eu vou compartilhar com você E Aqui, ó O segredo O creminho branco da Growth Só quem conhece Quem já comeu sabe O quanto é gostoso isso aqui Mano, esse daqui é um bagulho Surreal, mano Pensa num chocolate branco Parece chocolate branco derretido, mano E o melhor É zero açúcar, tá? E aí, John Vai botar no açaí aí? Com certeza Caralho Pode faltar Esse tá Olha, mano O cheiro disso, velho Nossa senhora Sinistro Hoje a galera de casa Passando vontade, né? Hoje os inscritos aí Passaram vontade John Agora é com você Para de filmar aí E come Bom, rapaziada É isso aí Tive que tomar uma ducha ali rapidinho Depois dessa aí, né, John? E voltei pra finalizar o vídeo aqui Espero que vocês tenham gostado Da dica que eu dei pra vocês Do macarrão anabólico do Giga É... Tentem fazer em casa Aproveita que isso é uma dica muito boa O macarrão ficou muito bom Entendam, galera O que eu tô postando pra vocês São Dicas pra quem quer realmente ficar grande Pra quem quer ser um bodybuilder pesado Pra quem não é Uma curiosidade Pra vocês entenderem Como que funciona Ser um bodybuilder heavyweight É um propósito de vida Eu tenho o meu propósito Vocês têm o seu Se você não tiver um propósito de vida Você não vive Você sobrevive, né? Então o que eu quero mostrar pra vocês É que tudo nessa vida Tem preço a ser pago É comer muito Quando você tá sem fome É comer pouco Quando você tá com muita fome É treinar intensamente Quando você Não está nem com forças mais Então realmente Esse é a minha vida Esse é o meu estilo Graças a Deus Eu tomei esse estilo de vida pra mim Sou muito grato pela musculação É isso aí, rapaziada Então se você gostou Deixa seu like Se inscreva aí no canal Comente o que vocês acharam E no próximo vídeo Eu já vou deixar aqui Aqui pra vocês Vou mostrar Os meus tênis pra vocês Que a galera pede pra caramba Então vou mostrar Meus pares de tênis ali Que eu curto Vocês sabem que eu gosto bastante De tênis Então no próximo vídeo Eu vou mostrar Os meus queridinhos Meus pares de tênis Pra vocês verem, beleza? É isso aí, rapaziada